Uma boa notícia nesta última segunda-feira, acho que premiou a consciência das pessoas de bem no Brasil. A ministra Carmelúcia, presidente da Suprema Corte Brasileira, num ato de coragem, num ato que correspondeu à expectativa do povo brasileiro, ela resolveu homologar o depoimento dos 77 executivos que prestaram denúncias de delação premiada da Odebrecht. Aquilo que, infelizmente, foi retardado pelo falecimento brusco, lamentável, do relator da Lava Jato na Suprema Corte, que era o ministro Teori Zavascki, finalmente superou aquele embrólio, aquela expectativa que estava deixando todo mundo tenso e ela finalmente homologou. O que significa isso? Ela liberou esses depoimentos para serem mais a miúde, investigados pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pelos procuradores da República, sob o comando do ministro Rodrigo Janot, do procurador-geral Rodrigo Janot, que vai poder agora brindar à sociedade brasileira quem são aqueles que foram beneficiários, empresários e políticos, desse esquema de corrupção que constrange as pessoas de bem. Afinal de contas, o Brasil é um dos cinco países com maior índice de corrupção, são quase 200 bilhões por ano desviados de contas públicas, segundo o Portal da Transparência, e, portanto, corresponde a esta decisão da ministra Carmen Lúcia a essa expectativa da sociedade brasileira de ver o Brasil sendo passado a limpo e combatendo a impunidade.